Olá pessoal, aqui é o Denilson Barbosa e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre as diferenças do inglês britânico e o inglês americano. Eu percebo nos e-mails que eu recebo, nas perguntas que as pessoas me mandam, vejo também nas redes sociais, vejo isso em todas as discussões, as pessoas perguntando quais são as principais diferenças entre o inglês britânico e o inglês americano ou mostrando até mesmo preocupação de qual modelo deveria seguir, qual é o melhor para estudar ou qual você estaria perdendo menos tempo, investindo melhor e etc. Bem, então esses são, eu diria que são alguns mitos, alguns mitos que devem ser desfeitos com relação ao inglês. Então, existem sim, obviamente, entre um e outro, algumas pequenas diferenças, que eu vou comentar algumas aqui, e no final eu espero que isso ajude vocês a decidir o que vocês acham. Então, por exemplo, existem diferenças em relação ao vocabulário. Muitas palavras são realmente utilizadas de forma diferente no inglês britânico e no inglês americano. Então, por exemplo, no inglês britânico nós temos holiday, holiday para se referir a férias, ok? E no inglês americano nós temos vacation, então já são duas, um primeiro caso de palavras diferentes. Nós também temos lorry, no inglês britânico, para se referir a um caminhão, né? E no inglês americano, chamado de truck, ok? E também temos mobile phone e cell phone, ok? Para se referir ao telefone celular. Então, existem sim certas palavras que são utilizadas, totalmente diferentes, no inglês britânico e no inglês americano, ok? Existe uma outra diferença que é relacionada ao spelling, ok? Spelling é a ortografia. Então, por exemplo, palavras como color, ok? No inglês britânico, o final da palavra, no final da palavra nós temos o-u-r, ok? E no final da palavra, no inglês americano, nós temos o-r somente, aí não tem o-u, ok? Ou, por exemplo, a palavra favor, ok? No inglês britânico, nós temos o final, assim como o color, o-u-r. E no inglês americano, nós vamos ter somente o-r, ok? Outros dois exemplos, né? Nós temos a palavra center, ok? No inglês britânico, o final é t-r-e. E no inglês americano, nós temos t-e-r. Então, no caso aqui, não tem uma letra faltando, né? Nós temos uma ordem diferente da letra, ok? Theater. Nós temos o final t-r-e, tal como center, ok? No inglês britânico e no inglês americano, nós temos fear e o final é t-e-r. Então, uma ordem diferente das letras aqui. Bem, grammar. A gramática, em geral, é realmente muito parecida. Talvez exista alguma diferença em termos de formalidade, né? Certas estruturas gramaticais são mais empregadas no inglês britânico formal do que no inglês americano formal. Mas existem outras pequenas, realmente pequenas particularidades, como por exemplo, o uso de preposições. Então, por exemplo, britânicos diriam see you on Friday, enquanto americanos diriam see you Friday. Ok? Então, não teria o emprego da preposição no inglês americano. Ok? E, finalmente, nós temos o caso da pronúncia. Esse é, de fato, realmente diferente. Ela varia, não somente entre o inglês americano e o inglês britânico, mas ela varia a pronúncia dentro do próprio Reino Unido, varia dentro dos Estados Unidos, em relação aos Estados Unidos e o Canadá, em relação ao inglês da África do Sul. Então, você pode ver isso como o próprio português dentro do Brasil, né? Como que varia em termos de sotaque dentro do Brasil. Ok? Mas isso não seria algo que interfira na sua compreensão. E não acredito que você precise buscar voltar a falar com um sotaque particular, até mesmo porque, a princípio, você vai ter uma grande influência do seu próprio sotaque do português. Então, não se preocupe muito com isso. Preocupe-se... você pode se preocupar com a pronúncia, né? Mas não exatamente com o sotaque. Ok? Mas existem fatores, sim, de pronúncia que são diferentes, realmente diferentes. E um que eu considero particularmente impactante, que é realmente diferente, é a pronúncia do R depois de vogais, que não ocorre no inglês britânico. Então, por exemplo, a palavra car. Ok? Então, no inglês britânico é simplesmente car. É um A longo. Ok? Você tem um som vocálico de A longo. Car. E no inglês americano, você tem a pronúncia do R. Car. Ela é bem presente, bem marcante. A palavra door. Ok? Observe que é um som vocálico O. Longo. Door. Enquanto no inglês americano, nós pronunciamos o R no final. Door. Ok? Mesma coisa é o verbo work. Ok? No inglês britânico. Work. Eu pronuncio um som A. Ok? Ok? E sem som de R. Enquanto no inglês americano, work. A presença do R é mais forte. Ok? Bem, pessoal. Então, existem realmente esses detalhes. É interessante para quem gosta de idiomas e quer prestar atenção nas diferenças. É realmente interessante. Mas eu não acredito que isso deve se transformar numa dúvida cruel em qual deles você deve estudar. Na verdade, eu acredito que você deve resolver esse seu problema com atividades baseadas em listening em que você possa variar o tipo de inglês que você está ouvindo na região. Então, quem tem um estudo de inglês baseado em que tem oportunidade de buscar podcasts, programas, filmes, tvs, etc. De diversas nacionalidades produzidas em países diferentes, acaba resolvendo esse problema, pois você passa a se acostumar a ouvir todo tipo de inglês. E agora, uma coisa que vocês devem ir além, muito além disso, é que você deve entender que ao aprender inglês, a questão fundamental não é somente aprender inglês para conversar ou se comunicar com aquele indivíduo cuja primeira língua é a língua inglesa. Não, muito pelo contrário. Talvez é uma grande chance de haver necessidade de se comunicar com pessoas de outras nacionalidades cuja primeira língua não é o inglês, mas a língua inglesa vai ser utilizada como um meio de comunicação comum, pois os dois ali aprenderem inglês. Então, essa é a função do inglês no mundo hoje, é servir como uma língua comum. Então, não pense somente que você vai aprender inglês para falar com aquele que tem o inglês como primeira língua. Então, a intenção, a questão realmente não é essa. Você tem que pensar pelo lado de estar preparado de que o inglês é para se comunicar com o mundo, pessoas de diversas nacionalidades. Podem ser até mesmo os latino-americanos que falam espanhol, chineses, japoneses, alemães, povos árabes. Então, realmente tem que abrir o horizonte, tirar esse enfoque dessa visão dualista, inglês britânico, inglês americano, e abrir a sua experiência, o seu treinamento para, na verdade, diversas variantes ou variações do inglês. Ok? Bem, pessoal, então essa é a nossa dica de hoje. Se você gostou dessa dica, clica aqui embaixo no ícone do nosso vídeo para você se inscrever no meu canal e continuar a receber as minhas dicas. Bem, então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!